Agora há pouco nós vamos assistir agora a entrevista feita pela Beatriz Ribas, é que com mais de 30 anos de vida pública, Ciro Nogueira figura como uma das mais expressivas e poderosas lideranças nacionais. Em 2023, de volta ao Senado, após três anos como ministro de Estado, Ciro é sem dúvida o principal articulador do grupo de oposição em nível local. Em entrevista à cientista política e apresentadora Beatriz Ribas, Ciro analisa o atual cenário político nacional e local. Acompanhe conosco agora a primeira parte da entrevista. Olá, daremos início agora a uma entrevista exclusiva com Ciro Nogueira, senador, presidente nacional do Progressistas e ex-ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Jair Bolsonaro. Ele já está aqui ao meu lado e eu já inicio agradecendo por receber a nossa equipe e também pela disponibilidade em conceder a entrevista. É um prazer estar com vocês. Olhando um pouco para o nosso contexto local, o Progressistas, de maneira geral, teve a maior taxa de sucesso na disputa pelas prefeituras do país. Aqui no Piauí foram eleitos 84 deputados, 84 prefeitos. Qual é a projeção que vocês estão fazendo para 2024 aqui no Piauí? Olha, nós perdemos algumas prefeituras porque perdemos a eleição estadual. É natural que eles tentem cooptar os nossos prefeitos. Alguns fraquejaram e saíram do partido. Mas nós temos hoje, a média, acho que se não me engano, 69 prefeitos, que é um bom nome, nós somos o maior partido. E nós vamos, o nosso projeto é sair ainda como o maior partido do Piauí. E vocês vão ver que nós vamos sair, porque nós temos trabalho. Ninguém na história do Piauí trouxe tantos recursos para os nossos prefeitos, como o senador Ciro e a nossa bancada. Então, eu acho que isso vai ser reconhecido pelo eleitor. Os nossos prefeitos, que estão passando por a maior dificuldade da nossa história, por conta dessa situação e irresponsabilidade do governo federal, ainda assim fizeram as melhores gestões das suas cidades. Então, isso vai ficar muito marcado que quem tem trabalho, quem tem serviço prestado, vai ser reconhecido pelo eleitor na eleição do próximo ano. O senhor tem uma meta mínima, assim? Eu gostaria de manter o número que nós temos hoje, perto de 70 prefeituras. É uma meta que poderá ser alcançada, não tenha dúvida. Agora, eu garanto que nós sairemos como o maior partido do Piauí. E é claro que no Piauí, um colégio eleitoral que é muito importante é a capital. E a gente vai falar sobre isso agora. Eu queria que o senhor me desse a avaliação em relação à atual gestão. A gestão de doutor Pessoa e a tentativa dele de reeleição. O doutor Pessoa é uma figura muito querida, uma figura humana. As pessoas de Terezinha têm um carinho enorme, até pela questão da idade dele. Mas tem feito uma gestão muito ruim. E quem diz isso? Não sou eu. Às vezes o pessoal se chateia quando eu falo isso. Mas quem diz isso é a população. Você faz uma pesquisa, o prefeito tem uma rejeição de mais de 80%. Então, não foi uma gestão aprovada. Está certo? A pessoa, apesar de ser uma pessoa que passou uma imagem, que cuidava das pessoas, não passou uma imagem de ser um bom gestor. E o Terezinha, ao longo do tempo, se acostumou a ter grandes gestores. Grandes gestores. Terezinha, ao contrário do governo do Estado, mas o Estado sempre teve péssimas gestões. Mas Terezinha sempre teve grandes gestões. Sabe? São pessoas que fizeram... Nós nunca tivemos um prefeito incompetente aqui em Terezinha. Está certo? E hoje nós temos um problema na prefeitura. E as pessoas não estão felizes. Nós vamos ter, acho que, dois grupos fortes. O governador que está tendo uma boa aprovação para apresentar o seu candidato. Mas que nunca aconteceu na nossa história do povo de Terezinha entregar. O comando do governo do Estado por meio do comandante da prefeitura. Porque acho que nós temos que ter uma gestão eficiente. E gestão eficiente no Piauí são com as pessoas que estão do nosso lado. Foi Silvio Mendes, foi Firmino, foi Almano. Todos estão com a gente. Está certo? Eu acho que as pessoas estão com saudade de ter orgulho de ter um grande gestor aqui na capital. E eu tenho certeza que se nós unificarmos o nosso lado, nós temos dois grandes candidatos. Que é a Bárbara, que as pessoas têm um assaldosismo, o que foi Firmino Filho. E um grande prefeito, um grande líder de Terezinha, que tem uma identificação muito grande na capital, que é Silvio Mendes. Se eles se unificarem, eu acho que fica uma eleição muito viabilizada, com muitas chances de vitória nas eleições do próximo ano. Você estava falando um pouco da resistência do eleitorado aqui de Terezinha em relação a entregar a prefeitura para quem está no comando do governo do estado. No resultado das eleições de 2022, Silvio, que disputou pela União Brasil, ele liderou em Terezinha com 50,95% dos votos. Enquanto Rafael Fonteles, que é o atual governador, 45,68% dos votos. Então, estatisticamente, não foi uma diferença tão grande. O senhor acha que as eleições de 2024, elas terão um tom diferente? Porque, historicamente, a gente fala dessa resistência do eleitorado terezinense em relação ao PT. O senhor ainda acha que existe essa resistência? Qual é a perspectiva para o ano que vem? Tem uma diferença. Lula. Lula não vai estar na chapa. Olha, eu fiz caminhadas aqui em Terezinha, fiz carreatas. Ninguém me gritava o nome do Rafael, ninguém me gritava o nome do Hélito. Só era o L. As pessoas faziam para mim isso aqui. Então, quem elegeu o Rafael, quem elegeu o L? Foi o Lula. Porque ele era candidato. A pessoa votava no 13 do Lula, 13 do Rafael. E isso facilitou muito a vida. Por que não acontece isso nas eleições municipais? Porque não tem o candidato Lula. Isso acontece com o Lula aqui e aconteceu com o Bolsonaro em outros estados. Quando não tem um candidato presidencial, tira essa vantagem que eles levam e acabam levantando os seus candidatos. Quando tem eleição municipal, a pessoa vai escolher quem é o melhor candidato. Não tem essa questão nacional. Tanto que o eleitor presidencial não acaba influindo na eleição municipal em todas as eleições. Então, isso separa totalmente isso, o que aconteceu das últimas eleições. Não tem nada a ver com a eleição municipal. E Teresina, hoje, existe um verdadeiro clamor pela volta de uma gestão eficiente que foi feita por Firmino, que foi feita por Silva, que foi feita por Elmano. E eu não tenho dúvida que esse sentimento, as pessoas não vão arriscar novamente. Não vão arriscar de forma nenhuma e vão eleger um gestor que represente esse modelo que sempre deu certo na gestão de Teresina. Então, pelo que eu entendo, já foi batido o martelo em relação a Silva e Bárbara. Quem vai liderar essa chapa? Já há essa decisão? Não. Hoje mesmo, daqui a pouco, nós vamos fazer uma série de reuniões. Eu quero propor um calendário aqui para os nossos candidatos. A minha defesa é lógica que ainda não está decidida, mas o que eu vou defender é que a gente apresente, no mês de novembro, o nosso candidato. Quem vai escolher? O eleitor. As pesquisas, né? Que vão dizer quem é que eles querem para candidato, a prefeita, quem é que eles querem como candidato à vice. Agora, o que é importante é que se eles dois estiverem juntos, um está com 60%, o outro tem quase 50%. Então, facilita muito, dá muita perspectiva de vitória, porque não é só a chapa majoritária. Quando eles se mostram que tem um candidato viável para ganhar a eleição, vem mais candidatos a vereadores. As pessoas, às vezes, vão querer ligar a sua imagem a um cara que está com 60% do que um que está com 5%. É melhor para a chapa de vereadores. Então, isso fortalece muito o nosso sentimento de vitória e eu não tenho dúvida que isso irá se consolidar. Lembro que em diversas das suas entrevistas, inclusive para a TV Antena 10, o senhor mencionou o sonho de um dia ainda governar o estado do Piauí. Eu queria saber se sonho ainda existe. E 2026, a gente pode esperar, talvez o seu nome esteja à disposição para essa disputa? Por que eu pergunto? Muitos comentavam e avaliavam que se seu nome estivesse na disputa em 2022, no ano passado, talvez haveria chance de vitória para o seu grupo político. Então, eu queria saber se sonho ainda permanece? Permanece. Eu estava indo para a eleição passada, se eu não tivesse assumido a Casa Civil, eu deveria ter sido candidato ao governo do Piauí. Eu tenho um sonho de governar o Piauí. Tenho missões maiores também, às vezes a nível nacional e dedicações, como aconteceu com a Casa Civil. Certo? Eu só vejo três ou quatro possibilidades na próxima eleição. Quase. Certo? Ser candidato a vice-presidente da República. Pois é, eu também vi notícias sobre isso. Ser candidato a governador, ser candidato ao Senado, ou então voltar para o meu River, que é um sonho que eu quero encerrar. Então, eu acho que vou fazer 32 anos de mandato. Quem vai dizer para o eleitor, pode ser que o eleitor diz, olha, você já está bom, está na hora de você pendurar as chuteiras, já fez muito. Eu acho que eu sou um homem realizado. O povo do Piauí já me fez muito por mim, já me confiou. Eu também já fiz muito. Acho que nenhum homem público, nos últimos 30 anos, fez tanto pelo Piauí, com tanta transferência de recursos, representou tão bem o Piauí aqui fora como eu. Mas, eu acho que quem vai me dizer é o eleitor. Certo? As pessoas. Eleição de vice-presidente é uma eleição que não depende só de mim. Depende das composições nacionais. Mas, aqui no Estado, quem vai dizer o que eu vou disputar é o eleitor piauiense. É as pessoas que, de acordo com o sentimento que eu vou ver nas ruas, nos próximos três anos, é que nós vamos definir que cargo que eu vou disputar. Em relação à possibilidade de disputar como vice-presidente, já conversas nesse sentido? Tem, nós vamos conversando. Eu acho que se o vice for do Nordeste, eu acho que já existe um consenso que seria eu o candidato. Mas, muita coisa ainda pode acontecer daqui para lá. Como eu volto a dizer, ninguém é candidato a vice sozinho. Depende do sentimento e, principalmente, de quem será o candidato a presidente. Por exemplo, eu falei da Tereza. Ela já é do meu partido. Se ela for candidata, eu não sou candidata a vice. Certo? Aí, talvez, a melhor candidatura seria a Michelle para ser a vice dela. Então, de acordo com esses fatores, é que a gente vai definir se nós temos viabilidade com a candidatura nacional ou se nós vamos continuar aqui defendendo o povo do Piauí. Ok. Nós vimos, então, a primeira parte da entrevista com o senador Ciro Nogueira. Quero saber dos meus colegas bancadistas se a gente pode começar os comentários justamente com essa parte final. Ele mostra aí toda uma vontade política, pessoal, de ser alçado ainda mais em nível nacional, dessa vez como vice-presidente da República, candidato a vice-presidente da República. Ele falou com todas as letras. Wesley Salles. Bom, aí tem... Eu sendo bem franco com vocês, eu acredito que o futuro político de Ciro Nogueira é realmente essa vaga de vice. Vai depender, lógico, da conjuntura nacional, mas ele está mirando principalmente nela. E por que é que eu chego a essa conclusão? Por um único motivo. Se você olhar para o Twitter de Ciro Nogueira, se você olhar o que ele fala, tudo é praticamente a nível nacional. Desde a eleição passada, no final dela, para cá, ele tem fortalecido muito essa presença nacional. E hoje ele publicou uma foto ao lado de Taciso Freitas, governador de São Paulo. E Taciso Freitas está disputando com o Zema essa possibilidade de ser o candidato que vai entrar no vácuo deixado por Bolsonaro, que está inelegível. Então, dentro dessa perspectiva, se for Taciso Freitas, esse candidato, há uma possibilidade forte de Ciro Nogueira, sim, ser um vice, já que está sendo republicanos, e ele do progressista, e aí fazer uma composição. Então, é como eu enxergo. Para o governo do Estado, é uma missão, talvez, um pouco difícil, porque vai depender de uma série de outras variáveis. Uma delas é, como estará Rafael Fonteles para a reeleição? Se continuar como está, Pedro, vai ser complicado, viu? Vai dificultar a vida de qualquer outro adversário. a continuar como está. Então, essa é outra situação. Ao Senado, renovação seria, talvez, o mais lógico. Porém, o governo Rafael Fonteles vai jogar muito pesado para colocar um outro senador aliado. E isso é algo que a gente já viu em 2010, esse filme. Monsanta era candidato à reeleição ao Senado, nós tínhamos lá em Aracto Força, candidato à reeleição ao Senado, e toda a articulação feita pela base do governo fez com que esses dois não tivessem uma data renovada. Então, isso vai acontecer agora, na próxima eleição. Você pode apostar no que eu estou dizendo. Isso é uma vaga na próxima. Isso é uma vaga. E, nesse caso, eles vão mirar em Ciro Nogueira. Não tenha dúvida. Portanto, será uma batalha e tanto, e a gente vai ter que acompanhar tudo de perto. Nesse momento, para mim, a vice-presidência, hoje, seria o caminho mais natural para Ciro Nogueira, até pela projeção que já teve no período que foi ministro de Jair Bolsonaro. Pedro Alcântara, Wesley Salles. Agora, vamos olhar aqui para o campo local. Ele falou muito, falou, inclusive, que a ideia, que a vontade, o maior desejo do Progressistas é abocanhar pelo menos 70 prefeituras aqui no Piauí e continuar sendo, ele até, entre aspas, ele falou, o nosso projeto é continuar a ser o maior partido do Piauí, Pedro Alcântara. Sabe, eu quero fazer análise, pegar um gancho aqui do, não é? Eu até adotei aqui. Bom, para mim, a melhor parte da ideia foi que a gente quer votar para o River. Sim, gostou como o Riverinho. Ele foi um bom presidente, ele foi campeão, enfim. Eu sabia que você ia gostar da sua parte. Ah, foi a parte de mim. Senado, em 26, são duas vagas. São duas vagas, verdade. Tem Marcelo Castro, que já é senador, tem Ciro, que já é senador. Quem vai surgir aqui pela posição, eu acho que vai ficar só o Ciro mesmo, se ele for candidato. Exato. O governo, ele vai dar só dois nomes, eu não sei quem é o outro. E o governo pode jogar suas fichas para eleger esse senador. Pega aí, coteja aí a eleição de 22, e veja que o desempenho do candidato a governador, a senadora em Teresina, não foi bom. O Wellington Dias perdeu para Joel, perdeu feio. Exatamente. Perdeu feio. O governador perdeu em Teresina, por 24 mil votos. Bom, o desempenho de Rafael poderá modificar esse quadro para 26. Poderá. É afirmativo. Bom, a vice, pode tirar o nome do Zema. O Zema está fora. Zema é carta fora do baralho. Para a presidente, para a vice, ele pode sempre ficar de joelho rezando, pedindo perdão todo dia ao Nordeste, que ele não será perdoado. Complicado, Pedro. Aquilo ali está gravado, Sayuri. É, porque não foi um ato falho. Ele vem falando isso de formas reiteradas. Não, reiteradas, né? Foi uma, foi duas, terceira vez. É o que ele pensa. Esse senhor, é o que ele pensa da gente. É o que ele pensa da gente. Sim, é o que ele pensa da gente. Nós aqui para ele, então, Zema... Somos vaquinhas magras, né? Zema é carta fora do baralho. Eu não acredito que tenha alguém que coloque Zema de vice. Para o presidente nem pensar. Para o governador, ele não vai entrar no debate com o Rafael, principalmente porque é um governador que está muito bem. Não sei se vai despegar, mas está muito bem. Então, o caminho inteiro aqui é o Senado ou a vice. Pois é. A dúvida aí. E ainda, antes de ressaltar, que no campo, quando você olha, campo nacional, por que é que Tassi e Ciro seria uma boa chapa? Porque um representa um colégio fortíssimo, que é São Paulo, Sul, Sudeste, e aqui você tem um candidato do Nordeste. Ciro é muito bem, transita muito bem por todo o Nordeste. Portanto, seria, talvez, uma chapa realmente bastante competitiva. Nessa segunda parte, nós teremos uma visão aprofundada do que pensa o líder do Partido Progressistas em relação ao governo Lula. Ciro também comenta as recentes acusações contra o ex-presidente Bolsonaro. Acompanhe. Estamos aí há pouco mais de seis meses de um novo governo federal, governo Lula III. Queria saber qual é a sua avaliação das decisões e dos rumos tomados até aqui. Olha, eu sou um crítico feroz da administração, da gestão do presidente Lula. É uma pessoa que eu tenho muito respeito pessoal, mas acho que a forma como ele vem administrando o país tem sido uma decepção, no meu ponto de vista. É um homem que tem se dedicado muito mais a viagens internacionais, a questões que têm sido um insucesso imenso. Um homem que vai, vou fazer a paz na Rússia, aí onde já está, vou ser o grande líder da América Latina, aí fica contestado porque fica administrando, apoiando ditaduras. Então, agora mesmo na questão ambiental, foi contestado pelo presidente da Colômbia aqui dentro do nosso próprio país. E ele não tem focado nos reais problemas do Brasil. O Brasil hoje vive uma crise econômica muito séria que está afetando as prefeituras do país inteiro. Os prefeitos hoje estão sem condições até de pagar salário. Os estados começaram a faltar recursos. Você vê aqui o Piauí, o governador, começou a cortar salário dos servidores. Então, são situações por conta de uma crise econômica. Porque foi feito um governo que apenas para aumentar cargos para a companheirada do PT, aumentou a quantidade muito grande de ministérios, ministros esses que ele nem tem tempo nem para despachar com esses ministros. Para você ter uma ideia, 15 ministros do seu governo tiveram com ele menos que o presidente da Argentina. Olha que coisa, que falta de foco, que falta de interesse. Então, eu acho que o presidente Lula não tem cumprido o que prometeu. Você se lembra que ele prometeu picanha, cerveja, melhor vida para o povo. E isso realmente não está acontecendo. Senador, agora uma pergunta de uma polêmica mais recente, vou contextualizar. Mais recentemente, o STF acatou um pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes, na justificativa dele, sinalizou que há fortes indícios de envolvimento de pessoas que estão no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o próprio ex-presidente, num esquema de desvio de presentes. Mas, ao longo dos últimos quatro anos, uma vasta lista de acusações foram direcionadas ao ex-presidente, seja em relação à sua conduta ou às suas decisões enquanto chefes de Estado. Eu enlistei algumas dessas acusações. Por exemplo, envolvimento no dia 8 de janeiro, abuso de poder durante as eleições, genocídio indígena, interferência na Polícia Federal, falsificação de cartão de vacina e muitos outros. São apenas alguns exemplos. Eu queria saber como que o senhor avalia politicamente as sucessivas acusações. Olha, comparem esse tipo de acusação com que o Lula foi acusado no passado. Pelo amor de Deus, não dá nem para comparar. Presente que ele ganhou, falsificação de cartão de vacina. Eu acho que o Brasil está passando por um momento que querem tirar o foco e a imagem do que realmente precisa nesse país. Nós precisamos é cuidar das pessoas, gerar emprego e renda, fazer com que o nosso país cresça para que as pessoas possam melhorar de vida. E ficam se utilizando. Você abre os meios de comunicação, só se fala nisso aí para tirar o foco do que realmente interessa, que é o governo. Parece que o presidente ainda hoje é Jair Bolsonaro. Só se fala em Bolsonaro. O presidente é Lula, ele tem que administrar o nosso país, fazer jus daquilo que ele prometeu e ele não está cumprindo, que é melhorar a vida das pessoas. Quer tirar o foco do que realmente interessa, que é a falta de compromisso que ele tem com o nosso país, de gerir o país, de focar, de melhorar a vida da nossa gente. Vocês vão ver que vão quebrar o sigilo de Bolsonaro, não vão encontrar nada. Bolsonaro é um homem de bem, um homem sério, um homem que tem uma vida simples, um homem que as pessoas sabem que ele é um homem simples. Bolsonaro só... As pessoas quiseram ajudar ele, arrecadou 18 milhões de reais, está na conta. Ele usou esse dinheiro para quê? 100 mil reais para dar à viúva daquele policial que mataram lá, ou do PM. Então, é esse tipo de gente. Não vai colar isso na imagem do presidente Bolsonaro. Bolsonaro querem desviar o foco da inoperância desse atual governo com essas questões. O senhor foi um dos braços direitos do ex-presidente Jair Bolsonaro, continua sendo, ainda é um dos principais articuladores políticos da oposição, mas agora o cenário é o seguinte, Bolsonaro está inelegível. Diante disso, o senhor considera que o bolsonarismo ainda é forte no país? Bolsonaro vai ser uma figura determinante para as eleições de 2024 e para as eleições de 2026? Tenha dúvida. Bolsonaro ganhou a eleição em quatro das cinco regiões do país. Perdeu a pena no Nordeste, perdeu com uma margem muito grande, que deu a eleição ao presidente Lula. Ele é um grande eleitor dessa eleição. As pessoas não aceitam um homem que é líder de dezenas de milhões de pessoas que votaram nele, ter sido caçado o seu direito por conta de uma reunião com o embaixador, gente. Caçar o direito político de uma pessoa por que se reuniu com o embaixador, isso lá é motivo para caçar um presidente da república, o direito de um ex-presidente da república. Mas isso, as pessoas vão poder fazer jus a esse sentimento de indignação nas eleições municipais. Vocês vão ver o desastre eleitoral que vai ser o Partido dos Trabalhadores na próxima eleição municipal. O presidente Bolsonaro é um grande líder. Ele hoje vai ser mais forte, até apoiando um candidato que não tem a sua rejeição, que ele tem um homem que tem muita rejeição, que hoje no Brasil a maior quantidade de eleitores, quem são? É o anti-PT e o anti-Bolsonaro. 40% não são dos dois lados. Tem 30% Bolsonaro, 30% PT. É como se eles estivéssemos num clima de terceiro. Exatamente. Então, um homem como, por exemplo, Tarciso, se vier a ser candidato, não tem a rejeição do Bolsonaro. Mas tem o apoio do centro. Um bolsonarismo ganha a eleição. É por isso que eles têm medo. Às vezes eles querem destruir. O próximo ponto aí que vão querer é que Bolsonaro não possa mais fazer nem campanha. Vão tentar perseguir o presidente dessa forma, mas não vão conseguir, porque o sentimento da grande maioria das pessoas é que não estão satisfeitos com a falta de compromisso e de promessas. Como é que um governo que foi eleito no Nordeste, principalmente, e aqui nós temos a maior massa de Bolsa Família, a primeira atitude foi tirar milhões de pessoas do Bolsa Família. Você acha que essas pessoas estão satisfeitas? É por isso que, às vezes, querem tirar o foco do que realmente precisa, do que realmente interessa no nosso país, que é a gestão pública. Esse governo só entrou pensando em cargos para o PT, é botar sindicalista em estatal. Por que você acha que a Petrobras, hoje, vale dezenas de bilhões de reais a menos do que valia no ano passado? Porque as pessoas botaram pessoas incompetentes para gerir as empresas estatais, como acontecia no passado. E isso vai ficar muito nítido quando saírem os balanços das estatais, quando saírem o balanço das prefeituras, estados e municípios, com a queda de arrecadação que está acontecendo no nosso país. E eu já faço o gancho para a minha próxima pergunta. Quem vai ser o nome da direita ou da centro de direita em 2026? O senhor mencionou Tarcísio, mas tem outros nomes que também estão sendo cotados. Queria saber que nomes são esses e, de todos, na sua concepção, qual é o nome mais viável, politicamente? Hoje, o mais viável é o governador Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Hoje está tendo uma aprovação gigantesca da sua gestão lá, é o maior estado da federação. Mas nós temos a ministra Tereza, que foi uma grande ministra. Quem sabe, se não está na hora da mulher assumir o comando do Brasil, que a maioria do eleitorado é mulher. Nós temos o governador Zemo, nós temos o governador Ratinho. Mas são esses quatro nomes mais lógicos, mais fortes de hoje. Tarcísio, Tereza, são as pessoas que têm maior identificação para ganhar uma eleição no nosso país. E o senhor não esconde, acompanhei algumas declarações suas também, que têm respeito por Lula, que têm até carinho por ele. E, de um lado, por outro lado, Lula também não esconde o interesse que tem de trazer aliados, membros da oposição para a base do governo. Tanto que a reforma ministerial está sendo pensada com esse propósito. Inclusive, o ministério já foi oferecido ao André Fufuca, deputado e também líder do Progressistas na Câmara dos Deputados. Queria saber do senhor qual é o posicionamento do Diretório Nacional do Partido em relação a isso e se a oposição do Progressistas vai resistir os quatro anos. Com certeza. Enquanto eu for presidente, e acabei de ser reeleito por mais de três anos, o Progressistas vai fazer a oposição, mas uma oposição, uma oposição responsável, uma oposição ao governo, não ao Brasil. Quantas vezes nós já votamos matérias de interesse do governo e do país que, se forem bem apresentadas, nós iremos apoiar. Nós temos uma oposição agora, feita pelo Progressista, feita pelo PL, feita pelo Republicano, que não fazemos empecilho para discutir os projetos do país. Antigamente o PT não, era a oposição ao governo Bolsonaro que era contra tudo e contra tudo. Ele queria um desastre. Eu não torço contra o meu país. Nós temos mais três anos de governo Lula. Nós não podemos esperar três anos para melhorar a vida das pessoas. O que eu puder fazer para ajudar o governo do presidente Lula que dê certo, que traga progresso às pessoas, que traga emprego e renda, ele vai contar comigo. Ele só não vai contar comigo para aumentar a carga para o PT. Aumentar a despesa pública para tirar dinheiro da saúde, da educação para botar dinheiro para pagar salário de pessoas filiadas ao PT. Aí não vai contar comigo. Trazer alguma coisa para aumentar a carga tributária do nosso país, inviabilizar os investimentos para gerar emprego e renda, isso não vai contar comigo. Então, não precisa dar cargo para eu votar coisa de interesse do país. Eu sou contra isso, isso já mudou. Eu comecei a votar com o governo Bolsonaro antes de ser ministro, porque a gente tem que votar, as pessoas não podem mais acabar. O PT, o problema é que o PT tem um vício antigo, que tem que acabar, que tem que dar cargo para as pessoas votarem a favor. Não! Dê propostas sérias, apresente projetos interessantes para o país, que nós vamos votar independente de ter cargos. E eu sou contra meu partido. Meu partido tem que ser um partido de oposição, porque quem colocou ele na oposição foi o povo brasileiro, quando elegeu o nosso candidato a presidente. Então, nós temos que mudar essa imagem, de só fazer política com troca de cargos. Isso é a cara do PT. E eu tenho certeza que a população não apoia esse tipo de comportamento. Senador, é isso. Agradeço muito a sua participação, a sua recepção. Foi uma excelente conversa. Eu imagino que escutamos muitas novidades também aqui em relação às suas pretensões políticas. E eu aguardo, quem sabe a gente possa ter uma outra oportunidade para conversar. Não tem dúvida, foi um prazer. Fazia tempo que eu não fazia uma entrevista tão boa aqui no estado do Piauí. Um grande abraço. Excelente entrevista mesmo. Parabéns, então, à Beatriz Ribas e toda a equipe que esteve presente nessa entrevista que foi gravada no último sábado. Muitas revelações. E se você quiser assistir a essa entrevista na íntegra, é só acessar o portal a10mais.com E mais tarde, no Conversa Franca, também tem repercussão dessa entrevista com a Beatriz Ribas. Então, vai estar lá no a10mais.com Assiste a toda a entrevista do senador Ciro Nogueira. Então, vai estar lá no a10mais.com.